Olá pessoal, eu sou a Lili, sou dona do Tempero da Lili, participante do Festival do Comida de Favela 2024. Eu comecei a cozinhar com 26 anos de idade, na verdade eu sou natural musicista, eu toco desde 7 anos de idade, e eu peguei essa criatividade musical e implementei na comida. Eu comecei na minha casa, lá em Belforrocho, saí de lá, fui para Nilópolis, sempre cozinhando em casa. Fiquei 4 anos em Maria da Graça, aí surgiu uma oportunidade de eu alugar uma lojinha aqui na rua do lado, aluguei, fiquei um ano aqui do lado e depois eu vim para cá. Nosso Brasil é muito rico em legumes, em frutas, então precisa você saber o que é um umbu, prestar atenção num dendê lá da Bahia, mas também não só isso, mas valorizar o que está aqui dentro. O nome do prato seria Lili no Mar. Aí eu fiz essa reconstrução, porque o prato era um arroz de brócolis, um peixinho e um purê de banana da terra. Fiquei uma semana desconstruindo na minha cabeça, o que eu ia fazer? Não vai deixar de ser Lili no Mar, claro que eu vou honrar esse nome, que eu faço esse prato assim, vai fazer 6 anos, um prato autoral. Eu acho que o peixe é muito vigente, ele é muito latente na nossa cultura. A banana da terra também. Eu tirei o brócolis e incluí uma geleia de limão siciliano. Que mais Brasil do que isso, meu filho? É impossível. Para você sentir o sabor do peixe, o agridoce da banana com o toque de limão siciliano, que ele mexe com todas as partes da sua língua. Eu sei do potencial que a minha comida tem, que eu espero é nada mais do que o mesmo, que é vencer. E mostrar o meu trabalho dentro dessa favela toda. Eu preciso que todo mundo conheça a minha comida. Esse é o meu afeto. O meu afeto ali é transformado na comida. Galera, convidando todo mundo para comparecer aqui no festival. E eu espero conquistar vocês com um prato saboroso, harmônico. E assim, com muito afeto, muito, muito afeto. E eu convido vocês todos a virem aqui. O restaurante fica aqui na Guilherme Maxwell 84, em frente à academia, no Corpore. Ao lado do Garota da Teixeira, a gente funciona de segunda a sexta, de sete às seis. Então venha conhecer o Tempero da Lili comigo.